Música 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 Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! A CIDADE NO BRASIL 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 Não pode ser a minha vida, não pode ser a minha vida O que você faz? Você está com a cara? Com o Barça? Sim Ah! Bebe, ee? Bebe, ee? Bebe, ee? Em posição Éliza, muy bien Lulega C'est Possible C'est Possible É a fonte de esumé E tout est possible E what, C'est Possible A la lobo, ok? C'est Possible E a fonte de esumé E tout est possible E what, C'est Possible É, 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 tudo é possível, olha Já ficam ele, ela vai para o seu aqui, ó E eu goara de Kadeu anarou É, é possível Se analisa a pele como o mal a aca, já conti que vai ser lá É, é possível É, eu vou lá, é de weir Tudo é possível, olha É, é, tudo é possível, olha É possível Melisar mundo já, moliga, moliga, só Melisar mundo já, eh Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá A barra do Je przedstawia Na tira-tira Oh história! Est76 Na bola Na bola Na bola Em 18 45 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá